Sempre foi assim E até mais ver Mete penas pelo mundo Escreve de terrestantes Um postal de peixe E quando para lembrar que mergantes E até mais ver Anda comigo E já vais ver que não te minta Quando digo que já sinto Que vai ser em nós de frente Sempre foi assim Dizem sempre foi assim Sempre foi assim Mas está-se de frente Sempre foi assim Dizem sempre foi assim Sempre foi assim Mas está-se de frente Atendem todos os lugares No que muda e no que não Antes lá por onde andaste Escolhe bem teu irmão E até mais ver E até mais ver Não há só irmãos de leite Não há só irmãos de vinho Aceito quem te quer Aceito escolhe Escolhe o meu menino E até mais ver Anda comigo E já vais ver E já vais ver que não te minta Quando digo que já sinto Que vai ser em nós de frente Sempre foi assim Dizem sempre foi assim Sempre foi assim Mas está-se de frente Sempre foi assim Dizem sempre foi assim Sempre foi assim Mas está-se de frente Tempo, tempo já passou E gente como tu crescendo Dá-me a força no que sou Para ser o que vou sendo E até mais ver Tempo, tempo que vier Há de ser por ti e frente Luta, luta Meu amor, meu desejo Muita gente E até mais ver Anda comigo E já vais ver Que não te minta Quando digo que já sinto Que vai ser em nós de frente Sempre foi assim Dizem sempre foi assim Sempre foi assim Mas está-se de frente Sempre foi assim Dizem sempre foi assim Sempre foi assim Mas está-se de frente Sempre foi assim Dizem sempre foi assim Sempre foi assim Uma straça diferente Uma straça diferente